Bom dia, meu bom dia vai para você consumidor, distribuidor, logista e aos empresários sérios do setor de suplementação no Brasil. Gostaria de pedir desculpas a vocês por essa baixaria que está sendo feita ultimamente no mercado de suplementação, por um empresário que se diz presidente de uma marca de suplemento no mercado nacional. Eu acho que o setor nunca viu tanta baixaria reunida de uma só vez. Na minha opinião, isso é só um reflexo de desespero de alguém que por algum motivo está preocupado com os resultados que vão ser apresentados, certo? Então eu gostaria de informar a você que trabalha, a você que consome suplementos e a você que acompanha o trabalho que eu faço, que o nosso trabalho é pautado sobre a verdade, o nosso trabalho é feito sobre provas. Nós não vamos fazer vídeos xingando, tentando denegrir, não vamos editar, não vamos tentar confundir a cabeça do consumidor para tentar um benefício próprio. Eu tenho 39 processos no meu nome, desses 39 eu ganhei 36 processos, certo? Dois não foram julgados e um nós recorremos. Então já que eu sou esse bandido que pede propina, eu sou esse bandido que forja laudos. Por que que nenhuma empresa de suplemento? E diga-se de passagem, empresas grandes, empresas com empresários milionários, que inclusive alguns deles têm influência em Brasília, conhecem deputados, conhecem senadores, ganharam qualquer ação contra mim na justiça. Será que eu comprei 36 juízes em 8 estados diferentes? Poxa, estou podendo, hein? Bom, mas vamos lá. Eu gostaria de informar a vocês que não vou participar dessa baixaria, não vou me rebaixar o nível desse cidadão, é algo muito, muito sujo, muito sujo, tá? Então o reflexo da ação para mim demonstra desespero devido aos laudos que nós iremos fazer, que são laudos qualitativos, não é quantitativos, são laudos qualitativos que vão informar a concentração proteica, vão informar a origem da proteína, será de origem animal, será de origem vegetal, vão informar o aminograma completo para detectar amino speaking, certo? Porque as empresas no Brasil que antigamente farinhavam, vamos assim dizer, os produtos, eles farinhavam de uma forma amadora, simplesmente colocavam carboidrato e não colocavam proteína. Com as denúncias que nós fizemos e que isso gerou reportagem no Fantástico, isso gerou a Anvisa se mexer e a própria Anvisa comprovou as nossas denúncias, mostrando várias empresas que estavam reprovadas no setor, feliz com que esses empresários se especializassem na palhaçada, na papagaiada de enganar o consumidor. E de que forma eles fizeram isso? Adotando, colocando produtos como aminoácidos na proteína para enganar você, o que é o amino speaking? É quando você compra um produto achando que ele tem lá 80% de proteína, 70% de proteína, mas na verdade ele só tem 50, na verdade ele só tem 60. Eles adicionam aminoácidos baratos para dar alteração no resultado dos laudos. Ou então eles colocam trigo, soja ou colágeno e não informam isso para o consumidor na rotulagem e enganam o consumidor, enganam o mercado e fazem uma concorrência desleal, concorrência desleal com as empresas sérias, certo? Então baseado nas afirmações que esse cidadão vem falando aí nas redes sociais, eu gostaria de informar o seguinte, se eu tenho várias condenações na justiça, eu gostaria que você comprovasse essas várias condenações que você disse que eu tenho, porque até o presente momento a única que nós recorremos foi da Fisionutri, a qual eles entraram como ação por calúnia, injúria e difamação, na calúnia e na injúria eu fui inocentado pela justiça, porque nós só trabalhamos com a verdade, eu mostrei as provas e a justiça comprovou aquilo que eu estava falando, na difamação eu recebi uma multa de cesta básica e mesmo assim nós recorremos, inclusive eu postei em toda a rede social a sentença do juiz, certo? Isso aí ficou aberto para todo mundo. Dizem que eu não sou mais réu primário, bom, eu gostaria que o senhor comprovasse que eu não sou mais réu primário, eu gostaria de mostrar. Quanto a palhaçada que vem sendo feita, eu vou responder da seguinte forma, eu não vou responder com vídeos de baixaria, de xingamentos ou de bravatas, eu vou responder com laudos, com provas, vou até a justiça e vou provar para todo mundo aquilo que eu sempre fiz e sempre vou continuar fazendo. Quanto ao caso da Glâmbia, que não é a Glâmbia, é a Proteza que representa a Glâmbia, a Proteza participava do clube do lojista, inclusive assinaram um contrato e quando nós divulgamos o resultado do produto deles, que é a Clean Away, até porque acho que esse produto não pegou muito bem no mercado, não vejo muita saída dele aí nas redes sociais ou nas lojas, a concentração proteica que eles informavam no produto era diferente do resultado do laudo que deu, mas o produto estava dentro das especificações da Anvisa e nós divulgamos esse resultado. Bom, o resultado disso foi que os proprietários da marca não ficaram satisfeitos com o resultado que nós divulgamos, pediram para nós fazermos uma contraprova, eu falei que eu iria fazer, mas mesmo assim eles pediram para sair do clube. Então a minha, como é que eu vou dizer para vocês, o meu recado é que no clube do lojista, a qual o senhor está também tentando difamar, não entra empresa vagabunda, não entra empresa farinheira, não estou dizendo que a Proteza é isso, estou deixando claro que os laudos da Proteza passaram. E o recado que eu tenho para dar para esse cidadão e para todos os farinheiros do Brasil é o seguinte, vocês têm só duas formas de me pararem, vocês só têm duas formas de parar o que eu faço, porque o que eu faço, além de ser um trabalho que vai mostrar a verdade do setor, é um ideal e você não sabe o que é isso. Então o meu recado é o seguinte, a única forma de me parar é me matando. A segunda forma de me parar é me matando, porque eu não vou parar, não vou parar. Eu vou mostrar toda a merda que tem no setor de suplementação no Brasil. Eu vou mostrar toda a bosta que tem no setor de suplementação no Brasil. Doa quem doer. O dia que eu morrer vai ser porque o meu pai, o meu Deus lá em cima quer. Se ele achar que eu devo morrer pela mão de um farinheiro, de algum vagabundo, é porque ele quer, não é porque vocês querem. Mas aí é porque chegou a minha hora. Então o meu recado é esse, eu não vou parar. A única forma de vocês me pararem é me matando, certo? E eu tenho Deus do meu lado. E quem tem Deus do lado não precisa de mais nada. Aliás, eu tenho Deus e a verdade do meu lado. Eu não preciso de baixaria, eu não preciso editar nada, eu não preciso forjar nada. Eu trabalho com provas, não com bravatas. Mais uma vez peço desculpa aí pra galera e aguardem porque nós vamos voltar com algumas informações pautadas na verdade, com provas na mão e com testemunhas. Ok? Abraço a todos.